É semente que se planta, os corão não virão, todos que a gente colhe... Bem-aventurados pobres em espírito, prezados irmãos e irmãs. No Evangelho deste domingo, Jesus Cristo nos chama de bem-aventurados, nos convidando à santidade, a seguirmos suas virtudes, sermos um exemplo de vida para os demais. As boas-aventuranças são o caminho para transformar o mundo em um ambiente de fraternidade, paz e justiça. São valores universais que podem ser entendidos e acolhidos por todos. Para isso, devemos confiar plenamente na proteção do Pai, escutando-o a todo instante, vivendo para ajudar aqueles que mais precisam de nós e levando Deus a nossos irmãos e irmãs, não somente pela palavra, mas também pelo exemplo. Nós, da Pastoral da Criança, devemos procurar diariamente o perdão e a força de Deus para conseguirmos a cada instante viver em sua presença, seguir as virtudes de seu Filho e dar continuidade ao nosso trabalho, que beneficia tantas famílias que mais precisam. Uma boa semana a todos!